O tempo já chegou Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante Que eu digo com certeza que envolve todo mundo E quando eu digo todo mundo, é todo mundo e todo o mundo Vamos falar de saúde planetária Saúde do planeta é uma coisa que talvez você já tenha ouvido Talvez você ainda não tenha ouvido Mas você vai ver até o final do nosso episódio O quão importante é a saúde planetária Ninguém melhor para tratar desse tema Que a nossa convidada de hoje Que é a Rosângela Aparecida Martins Nogueira Grigoleto Que, olhem só, olha o currículo dessa mulher Ela trabalhou já Ela é da Secretaria de Saúde No momento da Secretaria de Saúde Ela trabalha, no momento, no Laboratório Municipal Ela já trabalhou por 10 anos como coordenadora dos zoonoses aqui da cidade E por 7 anos na Secretaria do Meio Ambiente Como gerente de Educação Ambiental Então, olha só essa fera, como diz o nosso apresentador lá da TV Então, Rosângela, seja bem-vinda, querida Que bom que você veio, tudo bem com você? Tudo bem, Bruno, é um prazer estar aqui com você hoje Eu também quero dar uma boa tarde a todas Aprendi essa palavra ontem e achei muito legal Assim eu consigo incluir todos os gêneros que nós temos Então, muito boa tarde Obrigada pelo convite Agradeço a você, a Clara E ao Seformir por essa oportunidade Obrigada, a Clara é a nossa coleguinha aqui da Seformir E ela foi a ponte para essa mulher maravilhosa Que está aqui na minha frente E que está aí no seu ouvidinho É minha amiga do coração Olha lá Palmas para a Clarinha Ê, Clara Rosângela, então vamos lá Vamos começar esta conversa Primeiro, você explique o título desse podcast para a gente O que diabos é saúde planetária? É, Bruno, uma coisa muito importante Que a gente tem que deixar clara É que o planeta está doente Então, a gente sabe Ele está sendo acometido por mudanças climáticas Por desmatamento Por perda de biodiversidade Por mudanças no uso da terra E outras comorbidades também Então, tudo isso está fazendo com que o nosso planeta adoeça Mas não é só o planeta que está doente Nós também estamos Então, a gente vê que nós estamos vivendo Essa pandemia do covid Que ela serviu de alerta para todos nós Alerta para dizer que a gente precisa mudar A nossa maneira como nós vivemos Que nós já impactamos demais O nosso meio ambiente Mas, além disso, pensar que a gente vive já há muito tempo uma sindemia Me explique isso, me explique isso Então, uma sindemia é uma combinação de pandemias que acontecem ao mesmo tempo Se você achou que a pandemia já era ruim Toma essa sindemia, galera Isso, porque a gente A mudança climática, ela é uma pandemia Ela afeta a nossa saúde Ninguém tem dúvida disso Assim, quando aumenta as temperaturas A gente sabe que a gente sofre O efeito do calor Muitas pessoas Inclusive eu Quando está quente demais Quando vem as ondas de calor Eu não consigo pensar O calor realmente me afeta E afeta também os trabalhadores rurais Afeta a saúde das pessoas que são mais vulneráveis Como as crianças e os idosos Afeta com insolação Afeta com outras doenças que acabam se agravando Então, mudança climática é uma pandemia sim Que afeta a saúde do planeta E afeta a nossa saúde Nunca tinha parado para pensar Nem tinha ouvido isso Que a mudança climática é uma pandemia Ela é uma pandemia E além disso, a gente vive hoje os casos de diabetes Que é uma outra pandemia Ela está aí As pessoas estão também sofrendo com essa outra pandemia Você cuida de arcampo, meu pai Então, são coisas que estão acontecendo todas ao mesmo tempo Então, é por isso que a gente chama de sindemia E também, não esquecendo da obesidade Essa também é uma outra pandemia Nossa, tem tantas, pelo jeito E assim, já acontece há muito tempo E a gente sabe que O que aconteceu? Essas pandemias, a gente fala Tanto agravou os casos de covid Porque quem tem diabetes acabava sofrendo mais Tendo um quadro mais grave de covid E o mesmo acontecendo também Com os casos das pessoas obesas Acabam também sofrendo mais Com essa outra pandemia E é realmente É um problema de saúde pública E precisa ser olhado com outros olhos Com mais carinho Com mais carinho E é interessante o que você falou Gostei muito do que você falou Que a gente sabe que O planeta está sofrendo E é engraçado como Não são Eu já ouvi isso muitas vezes E não de cientistas Nem professores Mas de pessoas comuns Assim da rua Até de pessoas mais idosas Que reparam Nossa, como o nosso planeta Mudou E está pior Está mais quente Está mais frio Então, essa percepção Não é só dos cientistas Isso já é muito escancarado Para todo mundo, né? É verdade É verdade O tema Saúde planetária Ele começou a ser trabalhado Em 2015 Nossa, é muito recente É muito recente Então foi um grupo O pessoal da Fundação Rockefeller Aliado a The Lancet Eles que Começaram a pesquisar esse tema E lançaram um relatório A respeito desse tema Mas não é novo, né? Como você disse As pessoas já veem Que isso está acontecendo Há muito tempo Sim Elas já perceberam Há muito tempo Que o nosso planeta Está doente E uma coisa interessante É que a nossa saúde Ela depende do planeta Olha Então, porque assim Se eu quero ter Para a gente ter Uma boa vida O que eu preciso? Eu preciso de água limpa Sim Eu preciso de ar puro Eu preciso de uma alimentação saudável E eu preciso de abrigo E todas essas coisas São fornecidas Pelo meio ambiente natural E além disso O meio ambiente natural Ele faz com que a gente Seja ainda mais saudável Como a gente Em off Eu estava falando Do banho de natureza Ele traz saúde Para a gente E é algo que depende De uma natureza Estar preservada Para que eu possa fazer isso Para que eu possa visitar rios Para que a gente possa Evitar o estresse Então até nisso Esse meio ambiente natural Ele nos ajuda Nos ajuda Para que a gente Esteja saudável Nossa, isso é muito legal Porque a gente vai falar Um pouco mais a fundo Sobre isso Mas isso nos coloca De volta no planeta A gente vai falar Como o ser humano Se colocou Sei lá Acima do planeta Ah, são aqui Os melhores e tal E você está falando Que é realmente assim A gente está dentro De um planeta A gente está vivendo junto E tudo que a gente está fazendo A gente está sentindo Então olha que interessante Galera Você está sim No planeta Terra Ele é uma esfera Só avisando Caso alguém tenha dúvida Ele não é plano Só avisando E olha só O que você faz Afeta sim Essa sua casa Casa comum Já ouvi falar desse termo A casa comum Olha que bacana Rosângela Me fala uma coisa Então Vamos expandindo aqui A gente está falando De como As coisas que estão Acontecendo no planeta Nos afetam E aí vamos também Mudar um pouco a mesa Como que a gente afeta Esse planeta Porque isso não está Vindo de graça Eu acho Não, não vem Não, não vem Então, na verdade Teve um grupo Que ele estudou Os sistemas naturais Da Terra E até uma disciplina Muito nova Que acontece na USP No departamento De geossciências Então, isso E os alunos Eles entravam Para fazer essa disciplina E ninguém entendia Mas vai falar do que? Vai falar o que? É geossciências? O que seria Esses sistemas da Terra? Então, os sistemas da Terra É nada mais Do que a nossa atmosfera É você estudar A atmosfera A hidrosfera A geosfera E está estudando Todas essas coisas E aí o que a gente viu? Teve um grupo também De cientistas Que descobriu Que existem limites No nosso planeta E eles estabeleceram Quais seriam Esses limites É tipo assim Até onde a gente pode ir Isso Eles estabeleceram Vamos colocar assim Quantificaram Até onde a gente pode ir Que seria O ponto crítico A partir do momento Que a gente ultrapassa Esse ponto crítico Do nosso planeta Não tem retorno Então por isso Que a gente tem Que tomar muito cuidado Isso de tudo De uso De todo uso Exatamente Do consumo Que nós fazemos Do lugar Onde nós habitamos A forma Como é produzido O nosso alimento Também Impacta O nosso planeta O que eu consumo Também impacta O meu planeta O planeta Tem o ciclo de vida Dos produtos Que são Que acontecem Olha, eu vou deixar Até a dica Nós gravamos um podcast Com uma professora Lá do sul Sobre a pegada hídrica Interessantíssimo Exatamente É um desses pontos O quanto de água A gente usa Por exemplo Para produzir Certos objetos E certos produtos E são números Assim Assustadores Exatamente Então mas pensando Voltando assim De qual a forma Que nós impactamos Hoje O nosso planeta Como que eu estou Deixando ele doente Através das mudanças Climáticas Através do desmatamento A poluição Da água A perda Da biodiversidade O uso A pesca predatória Então tudo isso Está adoecendo O nosso planeta E o nosso planeta Responde E essa resposta Afeta A nossa saúde Porque a gente Rompeu Esses limites Que não deveriam Ter sido ultrapassados Então é dessa forma Então a gente vê Que a saúde humana Ela está Totalmente Interligada Com a saúde Do planeta A gente fala Que existe Uma interconexão Essa interconexão Como você disse Já foi percebida Pelos povos indígenas Por outros povos antigos E só faltou Cair a nossa ficha De dizer Não, mas a minha saúde Depende sim Da saúde do planeta Não, é um absurdo Para mim é um absurdo Que isso só esteja Vindo à tona agora Porque a gente Está dentro do planeta É óbvio Que se o planeta Não está bem A gente não vai estar bem Poxa vida, galera Ô Rosângeli Você falou Muito assim De coisas Muito Grandiosas Normalmente Quando a gente fala Principalmente Dessa parte De educação ambiental Quando a gente trata As crianças A gente fala muito Do eu O que eu posso fazer Mas você falou De coisas assim Que são níveis Governamentais Assim Então O que os nossos governos Isso está fora da pauta Galera Eu sou conhecido Por trazer coisas Fora da pauta Mas assim Qual é a responsabilidade Nossa E principalmente Dos nossos governantes E quando eu digo Não só o nosso governante Ou os nossos governantes Aqui do Brasil Mas do mundo inteiro Porque isso Não é uma questão velada Isso está em Consenso Está em reuniões da ONU Está em tudo quanto é lugar Já é isso E também Essa coisa de Preservar a natureza Não é nova É até mais antiga Que o termo Saúde planetária E aí Como que você enxerga A responsabilidade Desses gestores E desses governantes Então na verdade Sim A responsabilidade deles É total Nessa história Porque A gente precisa De uma gestão De uma governabilidade Para que possa se preservar Os recursos naturais Então se muda A lei A lei das APPs urbanas Por exemplo Se a gente tinha Falava que antes Era 15 metros E agora o município Pode determinar Qual é o tamanho Dessa APP Se ele falar Que não tem Área de preservação Não vai ter Se não tem Área de preservação Eu não estou Preservando Os nossos recursos Hídricos Que são Que é essencial Para a nossa vida No planeta E para a vida Dos outros seres Também Tanto da fauna Quanto da flora Se não tem Uma política Realmente Séria De conservação Da biodiversidade De conservação Das nossas florestas Como que vai Conservar Como que a gente Vai ter Essa biodiversidade A gente sabe Que muitos Remédios Ainda não foram Descobertos E cada vez Que uma espécie É extinta A cura do câncer Pode ir com ela também Exatamente Então por isso Que é tão necessária Essa preservação Da biodiversidade Individualmente Eu faço Eu posso ter Atitudes Que vão ajudar Nisso Mas se o governo Apoiar Essa política Buscar A conservação Planetária É claro Que vai ser Muito melhor Se o governo Falar Não Não vai Poluir Os rios Eu vou Mutar Se você Fizer Isso Se o município Não tiver Um tratamento De esgoto Eu vou Fiscalizar Isso Eu não vou Permitir Que tenha Caça Que saiam Por aí Caçando Os animais Silvestres Que são Tão importantes Também Num ecossistema Então por isso A gestão Ela é fundamental A gente precisa De uma gestão séria De leis sérias De fiscalizações Como você disse Para que a gente Realmente possa ter A saúde do planeta Sim Sim E eu já vou Aproveitar E fazer Também Mais um Uma dica Aqui do Bruno Você que é de Vinhedo Acompanhe as sessões Da Câmara Municipal Toda segunda-feira Se você não quer Ir até lá Você pode Acompanhar Pelo YouTube Porque O tema Meio Ambiente Está sendo recorrente Na Câmara Aqui em Vinhedo E isso é muito Importante Muito legal Então Acompanhe aí Porque coisas Estão sendo Determinadas E discutidas E você pode Não estar sabendo Beleza galera Legal Talvez um dos movimentos Para a gente melhorar O nosso Meio Ambiente É saber o que está acontecendo Com o nosso meio ambiente Sim É essencial É essencial mesmo Podemos falar sobre Como começou A degringolar A nossa saúde planetária Podemos dar esse pulo? Sim Sim Podemos Porque A gente estava conversando E tudo Então assim O planeta estava bem O planeta estava indo bem Estávamos numa fase Que tem até um nome Técnico Que eu vou deixar Para as pessoas Competentes falarem Para não falar Que besteira Que estava tudo ok Estávamos bem Estava tudo aqui Estável E aí a gente começou A fazer coisa errada Me explica Então nós Assim na verdade Nós vivíamos uma era geológica Chamada de Holoceno Então essa era geológica Ela começou Com a última glaciação Então foi Desculpa Foi quando o clima do planeta Ele começou a ser estável Propício a vida aqui A gente teve o que As calotas polares Que elas tem uma função Muito, muito importante A gente teve os rios fluindo O manto de florestas A gente teve toda a fauna E assim E a temperatura do planeta Ela variava um grau Um grau para mais Um grau para menos Então imagina Então a gente tinha uma estabilidade Também da nossa temperatura Então tudo isso propiciou Para que a gente tivesse A vida no planeta Então o Holoceno Ele começou A 11.700 anos atrás E aí a gente Começa a perceber Uma coisa A temperatura do planeta Ela variava De acordo com a concentração De CO2 Hoje existe um grupo De cientistas Que falam Que a gente já não está Mais no Holoceno E que nós começamos Uma outra era geológica Que seria chamada De Antropoceno Então essa Antropoceno É nada mais do que A era dos homens Por que que eles falam isso? Porque não existe Ambiente na Terra Que já não tenha sido Alterado pelo homem Então por isso Que alguns Alguns cientistas Estão falando Que começou Uma nova era geológica Mas ainda Não foi batido o martelo Fala assim Começou uma nova era geológica Porque existe até mesmo Uma confusão entre eles De quando realmente começou Essa nova era São assuntos polêmicos Entre eles Isso Então uns dizem Que começou Com a revolução industrial Lá em 1750 Outros dizem Que começou No dia 16 de julho De 1945 Quando teve o primeiro teste Com a bomba atômica Porque ali partículas radioativas Já começou a estar Em todos os biomas terrestres Então fala que começou ali Já outros dizem Que começou Com a grande aceleração Que foi aquele Grande boom Que teve a partir Da segunda guerra mundial Tá O que que aconteceu? Depois da segunda guerra mundial A gente fala Que houve a grande aceleração Então imagina Que lá em 1945 A nossa população Era de 2,5 bilhões De habitantes Hoje de manhã Eu consultei Eu vi que a gente Tá em 7,9 bilhões De habitantes Imagina Então o crescimento Populacional Ele foi Gigantesco Tá Então assim Mesmo que a gente Fale Ai não acredito Mudança climática É uma coisa natural Nessa variação Do clima e tal Será 7,9 bilhões De pessoas Vivendo no planeta Impactando esse planeta Eu vou te falar A quantidade de formigas No meu quintal Já é absurdo Elas comem minhas plantas Agora se elas triplicarem Eu acho que elas Começam a comer A parede de casa Então imagina Que isso Alimentação pra 7,9 bilhões De habitantes Eu tava lendo Eu também vi Nesse mesmo Nesse termômetro Que hoje Até as 9 horas De novo Já tinham nascido 140 mil bebês Nossa E morreu 56 mil pessoas Então a gente vê É o crescimento Uma diferença Então essa grande aceleração Uma das coisas É esse boom Esse número de pessoas Que cresceram Também foi Construído muitas Barragens Então muitas barragens Pelo mundo todo É um impacto no ambiente É muito grande Imagina o impacto Que tem uma barragem É uma forma De fornecer água Pra população Mas o impacto Que isso causa A gente não pode esquecer A gente não pode esquecer Isso Fala também Dos investimentos Estrangeiros Que ocorreram Fala também Do uso da energia Que cresceu demais Durante esse período O uso da água Por causa mesmo Daquela construção Das barragens A poluição Dessas águas Também Então tudo isso Veio nessa No que eles chamam De grande aceleração E a gente não só polui Essas águas A gente polui As águas Que a gente nem tem Acesso ainda Exatamente Como a gente é ruim A gente é muito ruim E aí veio também O consumo de fertilizantes Além do consumo De fertilizantes O aumento Da produção de papel Aí a população urbana Também inflou demais Então imagina As pessoas migraram Para áreas urbanas Isso impacta E muito também Aí tem o transporte Que cresceu demais As vias de transporte A telecomunicação E o turismo internacional Então tudo isso Foi as coisas que vieram Com essa grande aceleração Teve coisas boas? Sim O que a gente viu? Aumentou A expectativa de vida De 45 anos Para 72 Então imagina Diminuiu o número De mortalidade infantil De doenças Que a gente conseguiu tratar Então claro Que teve todo Teve esse lado bom também Só que com esse Crescimento imenso Também veio a degradação Do meio ambiente Porque aí o que fizeram? Aí veio o desmatamento Aí veio a perda Da biodiversidade Aqueles assuntos Que nós colocamos antes O aumento de CO2 Na atmosfera Porque começou a consumir Demais o carvão O petróleo O gás natural Que são todos Emissores de gases De efeito estufa Então foi isso Óxido nitroso Também aumentou A concentração Aumentou a concentração De metano De ozônio Na camada Estratosférica Então tudo isso Veio também Com essa grande aceleração Então esse veio Esse é outro grande problema A gente viu Que começou o desmatamento Das florestas tropicais Da floresta boreal Então veio também Com essa grande aceleração Teve o lado positivo Sim Mas também veio O impacto negativo No meio ambiente Por isso que o nosso Meio ambiente Começou a ficar doente Devido a tudo isso Que começou a acontecer E é legal também Uma coisa que A gente até conversou Um pouco Antes dos microfones Estarem ligados Mas é Esse impacto Beleza A gente está falando Dos aspectos naturais Mas tem um outro Aspecto natural Que é necessário A gente falar Que é O aspecto cultural A gente passou Por cima de muitas culturas Aqui no nosso país É um exemplo Um dos maiores Talvez Porque a gente Desimou Muitos nativos Aqui Um número Assustador Se você for pegar Esses números É assustador E quando a gente Diz culturamente A gente apagou Do mapa Conhecimentos Que poderiam Ser importantíssimos Para a gente Agora por exemplo E a gente Simplesmente falou Eles são inferiores Que tem um pouco disso Também do texto Que você falou Vem o colonizador E fala Isso aqui Vocês são inferiores E foi o que aconteceu Eles começaram Para ver O europeu É o civilizado Os habitantes Das terras Que eles estão conquistando Não São primitivos E aí eles fizeram Com que a gente Pensasse o que? Que nós estamos Apartados Da natureza Que nós não Pertencemos A natureza Então se eu não Pertenço A natureza Eu posso Explorá-la E aí começou Toda essa cultura De extrativismo De mandar As riquezas Para as capitais Do império E aí toda Toda essa cultura De acumulação E aí a gente Vê que culturas Belíssimas Como você falou Foram ditas Não, esses são Não civilizados Não vou conseguir Aprender nada Com eles E assim foi Que foi nos afastando Da natureza E outra coisa Bruna A gente perdeu A chance de saber Há muito tempo Que existia Saúde planetária Que a gente Dependia Da preservação E da conservação Do meio ambiente Se nós Quiséssemos Ser saudáveis Então foi A gente já Perdeu isso aí Para a gente Discutir esse tema Só agora Em 2015 E para você Ter uma ideia Só em 2021 Que esse tema Passou a ser discutido Na USP Que veio a declaração De São Paulo Sobre a saúde planetária Onde eles Conclamos Tanto os universitários Os professores Os pesquisadores As pessoas De empresas privadas A se voltarem Para o meio ambiente Então nessa carta Eles estão chamando Todos Para que venham Se preocupar Com o meio ambiente Venham se preocupar Com a saúde planetária E venham Buscar melhorar O que está acontecendo Uma área nova A gente precisa ter Olhos voltados Para isso Exatamente E não contar Com também Só pesquisas externas Nós estamos Num país gigantesco Com sei lá Quantas dezenas De biomas Que a gente pode ter aqui E a gente precisa Começar por aqui Né Esses estudos Exatamente E assim Quem encabeça Essa questão De saúde planetária É um grupo Chamado Aliança pela saúde planetária E aí eles estão Localizados Na faculdade de saúde Pública de Harvard Tá Então aí veio E essa aliança toda Que eu faço parte Eu consegui Me incluir Eu acompanho Os debates Então eu procuro Aprender com eles Né Claro Tem muita coisa Para aprender Então Mas é esse grupo Que está ali Na frente Desse tema E a universidade Do Rio Grande do Sul Já há mais tempo Do que a USP Já trabalhava Com esse tema E eles também Lançaram uma declaração Sobre saúde planetária De Porto Alegre Então eles já Tem essa preocupação Muito antes disso Eles já tem pós Graduações Em saúde planetária Foi por isso Que eu Foi lá Que eu fui aprender Um pouco mais A respeito desse tema Tá Então já Eles já Lá eles já estão Começando com isso E é interessante Que eles têm Uma preocupação Com a saúde Das pessoas Em relação Ao calor Além de ter termômetros Em cada UBS Preocupação Com as ilhas De calor Preocupação Com a qualidade Do ar Eles conseguiram Desenvolver Um sistema Que mede A qualidade Do ar Próximos Das UBS Também Então eles estão Monitorando O tempo todo Isso E isso veio Porque eles se engajaram Sim em saúde planetária Olha que bacana E eles Eles desenvolveram Um curso De como levar A saúde planetária Para os médicos Da saúde da família Que são aqueles Que estão lá Em contato Nas UBS Na saúde primária Sim, sim Então levar esse tema Como você vai Abordar isso De uma forma holística Dessa forma Inter Conectada Olha que bacana Então vamos tentar Bater o martelo aqui Explica pra gente Então de uma vez Por todas A diferença entre Saúde planetária E saúde ambiental Porque pode ser Uma dúvida da galera Ah tá Eu também Eu sempre quis Trabalhar nessa área Tá Era uma coisa assim Eu como eu te falei Lá na Zonosa Eu trabalhava Com saúde ambiental Só que a saúde ambiental Ela está preocupada Da forma como a pessoa Está inserida No meio ambiente E não está preocupada Com o meio ambiente Ah tá Então ela está preocupada E quais os riscos Que o meio ambiente Pode oferecer Para determinada pessoa A saúde ambiental Principalmente no Brasil Ela ficou resumida A saúde ocupacional Tá Então você se preocupar Mesmo com a saúde Do trabalhador Diferente da saúde planetária Que se preocupa sim Com a saúde das pessoas Como as pessoas Afetam a saúde do planeta E como a saúde do planeta Afeta a saúde das pessoas Olha Então essa é a diferença Saúde ambiental É mais o aspecto Ocupacional Tá E a saúde planetária Esse aspecto Interconectado Tá se preocupando Com tudo Olha que interessante E me diz uma coisa Beleza Estamos aí Estamos Deixando nosso planeta Doente Tem volta Porque tem gente Ele estudou Ele estudou no centro De resiliência Isso Em Estocolmo E ele Ele viaja o mundo E ele tá agora Lá na Espanha Estudando Pra ver como que ele pode Ajudar Pra que aquele ambiente Lá De Mallorca Imagina que lugar lindo Como que ele pode melhorar O que tá acontecendo Naquele local Então acontece o seguinte A gente vai pensar um pouquinho Agora em sustentabilidade Então a gente sabe que lá em 1987 Houve um grupo Liderado Pela primeira ministra Da Noruega E aí eles fizeram um estudo Chamando Transformando o nosso futuro E eles diziam o que? Que Que seria esse desenvolvimento sustentável É você desenvolver Usar os recursos naturais De uma forma Que as gerações futuras Possam usar Esses recursos naturais também Então imagina que é como É assim É o zero a zero Eu não prejudico Mas eu também não recupero Esse ecossistema Então resumidamente Isso seria a sustentabilidade É tipo botar o pé no freio Botei o pé no freio Botei o pé no freio Ou tirei do acelerador talvez Exatamente Melhor Acho que é uma melhor Eu acho que é exatamente isso Eu tiro É tirar o pé do acelerador É tirar o pé do acelerador E eu vou continuando Mas tentando impactar O menos possível Ok E o que aconteceu É que muitas empresas Começaram Elas se Apropriaram Apropriaram desse tema Mas elas apropriaram Mais como uma propaganda Para que você podia incluir Porque se eu tenho Eu coloco ali Que meu produto Ele é sustentável Usa lá a propaganda verde O meu produto Ele vai vender melhor Ah Com cara de bonzinho Isso Exatamente Então são empresas Que elas adotaram O que a gente chama De business as usual É o negócio por negócio Tá Eu cumpro com as leis E tá tudo bem Mas ela só tá fazendo O que ela tem que fazer De fato Exatamente O que ela tem que fazer De fato Aí teve algumas empresas Falando Eu vou buscar ser um pouquinho Mais sustentável Vamos dizer Mais sustentável Um exemplo Eu vou te usar um exemplo Pode mandar ver Eu visitei uma empresa Que ela é uma Ecofactory Eu não vou te falar O nome da empresa Não precisa E é uma empresa Assim muito interessante Porque eles vivem Nesse aspecto Da sustentabilidade Então eles só compram De empresas Que estejam bem perto Da empresa dele Para que eles Eliminem o menos CO2 possível Aí o que eles fazem Então isso já é uma coisa boa Quando eles instalaram a empresa Eles fizeram uma floresta Num sistema Milwaukee Que é um sistema Onde você planta árvores E elas crescem por competição Então em um metro quadrado Você planta quatro, cinco árvores Elas vão competindo E em pouco tempo Eles já tinham uma florestinha formada Então eles fizeram isso Falaram Oba Olha que sistema legal Que eles fizeram Mas e o aspecto social Sabe o que eu vi lá? Eles não tem funcionárias mulheres Na verdade eles tinham uma E um funcionário negro Então eles falaram Eles usaram o aspecto economia Usaram, entre aspas O aspecto ambiental Eles tem lá Uma florestinha Mas e o social? Sim Cadê as pessoas? Cadê o impacto no social? É o impacto no social Exatamente isso Então é aquilo que a gente fala É, mas não é Então isso acontecia muito E tem muitas empresas Que elas fazem Elas usam propagandas Dos seus produtos Como se eles fossem Sustentáveis Mas elas não tem Essa certificação Que mostra que eles realmente são Porque existem selos Que o produto deve receber De empresas sérias Que mostram que o seu produto É sustentável Então desse Dessa eu vou comprar Entendi Às vezes é só Eles inventam um selo Assim Ah, a gente também é Mas ninguém provou isso Exatamente isso Exatamente isso E aí? Como que a gente se protege disso? É de olho A gente tem que ficar de olho Ver qual que é o selo de verdade Das certificações E ver se o pessoal Não está até copiando Esses selos Porque até isso Eles são capazes de fazer Para que a gente procure Buscar de quem impacta O menos possível O meio ambiente Isso me lembra uma coisa Que é muito É muito fácil A gente ouvir Às vezes Pessoas criticando Até Até a educação ambiental Na escola Por exemplo Com medo que isso Seja político Partidário Alguma coisa assim Mas a gente está vendo aqui Que comprar é um ato político Sim Olha que interessante Para você comprar melhor E preservar o seu planeta Você precisa estar alinhado Com políticas públicas Saber se aquela empresa Está fazendo tudo certinho Então Olha que interessante É assim Você tem que realmente Se posicionar Não dá para ficar alienado Você tem que estar atento A tudo que está acontecendo Até mesmo Ao produto que você Você está adquirindo Então tudo isso é necessário Então se você ouviu O nosso episódio até agora Você já tem Já está alarmado o suficiente Para começar a mudar Esse consumo seu aí Então é isso que a gente Essas propagandas enganosas É o que é chamado De greenwashing Ah eu já ouvi esse termo É então É o greenwashing É um banho de verde Faz de conta que eu sou verde Mas eu não sou verde Coisíssima nenhuma Eu só estou usando esse selo Porque eu sei que é uma forma De eu atingir determinado público Você está falando em selos E de empresas e tudo mais Eu sei que tem selos De prefeituras Porque a gente trabalha Que tem o selo azul Selo verde Selo Eu realmente não sei todos os selos Deve ter vários E isso acontece com prefeituras também? Ou é um pouco mais difícil? Eu acredito Assim É um pouco mais difícil Porque é uma pontuação Que você tem que alcançar Então na verdade Quando você é certificado No município verde azul No programa município verde azul Não quer dizer que você Que é que seja o lugar perfeito Mas é um lugar que está adotando Algumas práticas Que são sustentáveis Olha que interessante Então algumas práticas Esses lugares eles estão adotando Então já melhorou um pouquinho É igual ali A empresa sustentável Igual aquela que eu te falei A Eco Factory Dois itens eles são bons No terceiro não Mas já é melhor um pouquinho Do que aquele que faz o negócio Pelo negócio Ou faz tudo errado Exatamente isso Então na verdade é um pontinho a mais Vou voltar até um pouquinho No que você falou da Eco Factory Porque é interessante Outro dia Outro dia já faz algum tempinho Talvez até um ano ou dois Não lembro Mas eu lembro que De imagens por exemplo De uma instalação De um galpão da Amazon Em algum lugar Muito pobre do mundo Eu não lembro o local Mas eu lembro da imagem E era um galpão maravilhoso Lindo Todo Não sei o que Construído No meio de um bairro Muito Muito pobre Sem infraestrutura nenhuma Ou seja Eles foram lá Se instalaram Trouxeram toda a infraestrutura Para eles E o impacto Naquele bairro ali E aí qual que é a responsabilidade Que eles têm Para aquelas pessoas Que eles estão do lado Porque aquelas pessoas Vão sentir Aquele enorme galpão É um pouco disso Que você está falando Do impacto social também Porque a empresa Vai se instalar Não vai se instalar Provavelmente Uma fábrica No meio da cidade Talvez ela esteja Do lado de pessoas Pessoas em condições Mais carentes Talvez As empresas Têm essa responsabilidade Até como Saúde planetária Vamos poder colocar assim Deveriam ter Na verdade Já existem Muitas empresas Que devolvem Um pouco Daquele lucro Que eles tiveram Com programas sociais Eles têm programas Voltados Mesmo Para as pessoas Que estão Naquele ambiente Um outro exemplo Dessa Ecofactor Que eu te falei Eles compravam Também Eles pegavam Os uniformes velhos Dos funcionários E entregavam Para uma cooperativa De costureiras Dali pertinho Então E aí Essas costureiras Elas faziam banquinhos Então Aquele uniforme Que iria Para impactar O meio ambiente Ele volta Em forma de banquinho E ali Eles estão ajudando Para que aquela cooperativa Funcione Então Essa é uma forma De você estar investindo Também Esse aspecto social Então Você devolve Uma parte Desse lucro Deveria ser Esse o pensamento Para estar ajudando A população local Olha Que legal Nossa Fugimos um pouquinho Aqui Vamos voltar Então Falamos da sustentabilidade Que é o tirar O pé do acelerador Exatamente Beleza Você para de agredir tanto Mas também não vai Estar com mais coisa Que isso Isso E agora Seria como se a gente Falasse assim Que o passo seguinte Da sustentabilidade Seria esse O design De culturas Regenerativas Uh Vamos lá Vamos lá Porque Design De culturas Regenerativas Porque aí Você vai ter A preocupação De regenerar Todo o ecossistema Quando você fala Em regenerar Todo o ecossistema Você fala Em ecossistema Social Cultural Tem assim A parte ecológica Mas é um todo É uma preocupação Com tudo Que está acontecendo Naquele local Eu achei que eu tinha Fugido do tema Mas não A gente está Totalmente É dentro É Você ter aquela A preocupação Com os bioprodutos Daquela região Com o comércio Local também É incentivar Esse comércio Local É buscar Regenerar Todo esse ecossistema Assim Um exemplo O que a gente Vê que as pessoas Geralmente estavam fazendo Ah eu vou Recuperar uma área No ecossistema X Sem a preocupação Do que você plantava Eu plantei Mas você não Se preocupou Com o que eu Planto naquele ecossistema O que eu vou Plantar ali Naquele lugar Um exemplo O estado de São Paulo Ele é dividido Em várias regiões Dentro do bioma Mata Atlântica Dentro dessa divisão Que foi feita Tem as árvores Que são regionais Que são aquelas Que eu vou escolher Se eu vou fazer Um plantio Dentro de vinhedo Então tem as espécies Certas Para a região De vinhedo Não é aquela Que eu uso É da Mata Atlântica Mas ela está lá No litoral Essa do litoral Não é para cá Essa do litoral É lá para o litoral Aí tipo assim Sei lá Estou viajando aqui Não sei Mas sei lá Você vai lá E faz no meio De vinhedo Planta árvores Que não costumam Estar aqui Estão em outro lugar Do Brasil Aí por exemplo Os animais Podem sentir isso Vão sentir Vai ser ser óbvio Os seres humanos Estão cagando Quase pode ser Mas vai impactar sim Aí você impacta Aquela região Igual aqui no Ceprovia E a gente tem A Lanterneira Ela é linda É uma árvore Que tem cachos amarelos Sim, sim Da entrada Ela é bela Mas ela é lá Do bioma Amazônia Então a gente tem As árvores Com esses cachinhos amarelos Que são aqui Da Mata Atlântica Que vai atrair A ave fauna daqui Da nossa região Então é isso Então quando eu penso Num projeto De restauração Eu tenho que pensar Em tudo isso Não basta plantar Eu tenho que saber O que eu vou plantar também Isso seria só um exemplo Dentro desse design Regenerativo Um outro exemplo Eu faço parte De um grupo Chamado Refloresta Desculpa aí A propaganda do grupo Mas é um grupo De voluntários Do município É um grupo De voluntários Que realiza Plantio de árvores É isso que a gente Gosta de fazer O trabalho deles é bacana Sim, só que O que a gente faz Um exemplo A gente vai plantar Mas primeiro A gente vai no local Eu vou preparar Esse solo Para receber essa mudinha A gente fala Que a gente vai preparar O berço Então eu tenho que Regenerar o solo Antes de eu colocar A árvore Eu vou usar Bocache Que é aquele Fertilizante orgânico Que a gente faz A base de bactérias Eu vou usar Adubos Que são Vegetais Também Tudo isso Para deixar Aquele solo Sabe aquele solo Pretinho Rico de nutrientes A partir do momento Que eu regenerei Esse solo Aí sim Eu venho com a minha muda Aí eu vou E planto Primeiro Regenerei o solo Agora eu coloco A árvore Nesse local Para que ela cresça Fique linda E a gente tem A preocupação De sempre plantar Nativas frutíferas Por quê? Porque eu quero Resgatar também A cultura Que existia antes A gente tem Bairros chamados Cambuci Por que o bairro Chama Cambuci Eu nunca vi Essa fruta Então a gente precisa Resgatar essas coisas Também Então é por isso Essa preocupação Eu estou vendo a parte Do meio ambiente Sim Mas eu também estou pensando Na parte social E a gente pensa também Que se tivesse mais pessoas Produzindo essas frutíferas Nativas A gente pode vender Para o comércio local A gente vai poder ter O sorvete de Cambuci Sim, sim Ou a caipirinha de Cambuci Opa Tá Mas está tudo ali Interligado E eu vou Eu vou também fortalecer Ou a economia da região A economia aqui Do nosso local E todo o aspecto Cultural A gente estava falando Até um pouco antes Você foi para Cunha Isso, eu amo Cunha Eu falo que Cunha É o meu lugar Aqui na terra Eu amo Cunha E assim Eu achei demais Aquele festival De sorvete De frutíferas nativas É o sorvete De pitanga É o sorvete De araçá É a caipirinha Também Que está lá De todas essas coisas Então tudo estava lá Então a gente Eles têm essa preocupação De estar Melhorando aquele ecossistema Local Olha que interessante Uma outra coisa Que eu acabei não falando Que a abordagem Da saúde planetária Ela tem que ser Assim Completa Ela é sistêmica É isso que a gente fala Vou te dar um exemplo Vou mandar ver Em 1950 Num país Um povo Tinha um povo Chamado Dayak Em Borneo Essas pessoas Estavam sofrendo Com uma epidemia De malária E aí o que aconteceu A Organização das Nações Unidas Ela foi lá E aplicou DDT Colocou lá Um inseticida Para matar Esses mosquitos Que transmitiam A malária Eles conseguiram sim Tiveram sucesso A princípio Mataram Esses mosquitos E diminuiu Os casos Da epidemia Então eles olharam O caso ali Individualmente Como se eles não tiveram Uma visão completa Já sei que está chegando Um mazo Mas aí O que aconteceu Esse inseticida Também atingiu Uma vespa Que comia Uma determinada lagarta Que se alimenta De palha Essas palhas Eles usavam Como cobertura Das casas Então o que aconteceu A cobertura da casa Começou a cair Na cabeça dos moradores Porque não tinha mais Aquela vespinha Que se alimentava Da lagarta Que comia a palha Mas o que aconteceu Também Esses mosquitos Que receberam O DDT Os transmissores Da malária Eles foram comidos Por lagartixas Sabe aquelas lagartixas Que ficam na parede Comendo mosquitinho Também adoro Só que essas lagartixas Elas ficaram Contaminadas E os gatos Comeram essas lagartixas E aí a gente teve o que Nessa ilha A população de gato Morreu Ah, os ratinhos Aí quem Exatamente isso Quem veio Quem veio Aí vieram os ratos Então os ratos Se proliferaram Então eles tiveram Epidemia de tifo E além disso Esses ratos Começaram a atacar A reserva de alimentos Dessa população Porque provavelmente Muitos grãos Talvez Exato Eles armazenavam Os grãos Era uma ilha Lá do Pacífico Sul Era disso Que essa População Ela sobreviveia O que a ONU Novamente Foi chamada Sabe o que eles fizeram Isso não é piada É sério Isso realmente aconteceu Eu não sei se eu quero saber Eles chamaram A força aérea Que é do Reino Unido Ah E aí eles pegaram gatos E jogaram 14 mil gatos Na ilha de paraquedas Para repor A população de gatos E assim conseguir controlar A população de roedores Ai gente Você imagina Então o que aconteceu Eles não tiveram Nessa visão Ecossistêmica Que é preciso ter Quando você analisa um caso Vou fazer uma pergunta aqui É sério É sério Eu tenho uma Eu tenho uma imagem disso Que é o gato Os gatos de paraquedas Mas isso Lá em 1950 Imagina a vergonha Da ONU Aquele momento Eles não sabiam Nada de saúde planetária Não é De ecossistemas De sistemas Que você tem que estar preservando Como eles conseguiram 14 mil gatos Eles foram pegando lá No Reino Unido Eles tiveram que Estar fazendo isso Para poder controlar A epidemia que começou Lá na população novamente Assim Por baixo Assim Qual outra coisa Poderia ter sido feita Porque eu estou achando Que gato Não tenha sido a melhor Saída Então Na verdade Teria que ser lá Naquele início É Eu tenho que saber Por que Que tinha aumentado Tanto o número De mosquitos Naquela região Entendi Um estudo Com certeza Eles devem ter Invadido a área De florestas Eles devem ter Cortado árvores E assim O mosquito Veio E isso E aí Atacou essa população Então na verdade Você tinha que Controlar A causa A ação Do homem No meio ambiente O que foi feito Ali Para que Proliferasse Tanto Esses mosquitos Transmissores Da malária Então Foi Foi isso Que aconteceu Eu gostaria De colocar Uma coisa Voltando Lá Na grande Aceleração Imagina Foi nada Logo depois Do pós-guerra Muitas pessoas Sofriam Por causa Da fome Então Fome E desnutrição Aí A FAO Que é a organização Lá da ONU Que se preocupa Com a alimentação Eles Eles desenvolveram Um método Para monocultura Para poder Produzir muito Alimento Então Mecanização Sementes Híbridas Né E Muito Inseticida E pesticida Para poder Controlar Controlar Tudo que tivesse E fazer com que Crescer rápido Crescer rápido E vamos produzir Muito alimento Então eles Produziram Muito milho Muito arroz Muito trigo E realmente Eles conseguiram Com essa população Baixar a fome Da população Foi uma coisa Boa Que eles fizeram Só que o que eles fizeram Foram produzir Alimentos calóricos Mas não alimentos nutritivos Então muita caloria E menos nutrição E também Esse pessoal da FAO Eles incentivavam pesquisas Na área de agricultura Então o que eles descobriram Eles descobriram Como tornar os alimentos Mais palatáveis Então adicionaram Muito sal Muito açúcar Então veio aquilo Que a gente chama Dos alimentos Ultraprocessados Extremamente palatáveis Então a população Começou a ingerir Muito desses alimentos Aí por isso Que veio a pandemia De obesidade O que era para ser Uma ação Local ali Para controlar Uma pandemia Ou se pensar melhor Como que você Poderia estar Produzindo alimento Porque você não precisa De uma monocultura Para matar a fome De uma população A gente vê hoje Que é possível Com a agricultura Orgânica Que é possível Com a agricultura Familiar Com os esquemas De agroflorestas Então você consegue Produzir alimentos Nutritivos E uma grande variedade De alimentos E as pessoas Vão se alimentar melhor E vão adoecer menos Eu diria até mais Pensar um pouco antes Na frente E não fazer a guerra Que eu acho que Já ajudaria bem mais Também Também Concordo com você Mas é tudo isso Que vem interligado Então a gente pensa Nisso quando você fala E aí quando você Pensa na obesidade Naquilo que eles fizeram Nessa produção Desses alimentos Ultraprocessados Aí veio o caso De obesidade Também veio ali A diabetes E com Tratando o meio ambiente Assim da mesma forma Que eles fizeram Esses grandes prazos Para a monocultura Eles colocaram A pecuária também Aí veio aquele Grande consumo de carne E o desmatamento Áreas cada vez maiores Para essas áreas De monocultura Aí eles também Contribuíram Para as mudanças climáticas Você vê que De terras indígenas Provavelmente De terras indígenas De culturas locais De alimentos locais Então você vê que Tudo isso se perdeu Por causa Não É assim Você pega É uma solução Hoje que vira O problema De amanhã Isso é o que mais Tem acontecido E é legal Porque você está falando De vários exemplos Onde a solução Entre aspas É pensado Muito localmente Muito específico E isso Vai envolver Depois Consequências Muito maiores Exatamente isso As soluções Tem que ser pensadas Globalmente Tudo É Globalmente Coletivamente Coletivamente É uma palavra bacana Coletivamente Exatamente isso Quando você pensa No design de cultura Regenerativa É um projeto Para cada área Envolvendo a população Daquela área A regeneração Daquele ecossistema local Então um projeto Que eu aplico Um exemplo Em São Paulo Eu não vou Colocar no Rio de Janeiro Talvez alguma partezinha Dele eu possa replicar A essência dele A essência dele Mas eu tenho que me preocupar Com a população local Envolver a comunidade local Para que eu possa desenvolver Um determinado projeto Para que possa realmente funcionar Então isso é o design De culturas regenerativas Se eu me preocupo Com a comunidade local Me preocupo com a cultura Também dessas pessoas O que elas comem Exatamente isso Então é tudo Então aí vem Totalmente interconectado Eu gostaria de terminar Por favor Tenho Tenho Esse livro também Do Daniel Wall Ele fala muito Em inter-ser Em inter-ser Em inter-ser Para isso Ele usa Um poema De um monge budista Eu não sou muito boa Para ler poemas Então por favor Me perdoa Imagina Manda ver Eu posso até colocar Uma música de fundo Se você quiser Ou senão você pode Por outra pessoa Lendo o poema Vamos ver como você Vai se sair Eu acho que seria Uma melhor ideia Então ele diz assim Se você for um poeta Verá claramente Que há uma nuvem Flutuando nesta folha De papel Então imagina Uma folha de papel Com uma nuvem Sem uma nuvem Não haverá chuva Sem chuva As árvores Não podem crescer E sem árvores Não podemos fazer papel A nuvem É essencial Para que o papel Exista Se ela não existir Aqui A folha de papel Também não pode Estar aqui Logo nós podemos Dizer que a nuvem E o papel Inter são Inter ser É uma palavra Que não está No dicionário ainda Mas se combinarmos O prefixo Inter com o verbo Ser Teremos esse novo verbo Inter ser Sem uma nuvem Nós não podemos Ter papel Assim podemos afirmar Que a nuvem É a folha de papel Inter são Se olharmos ainda Mais profundamente Para dentro Desta folha de papel Nós poderemos ver Os raios do sol Nela Se os raios do sol Não estiverem lá A floresta Não pode crescer De fato Nada pode crescer Nem mesmo nós Podemos crescer Sem os raios do sol E assim nós sabemos Que os raios do sol Também estão Nessa folha de papel O papel E os raios do sol Inter são E se continuarmos A olhar Poderemos ver O lenhador Que cortou a árvore E a trouxe Para ser transformada Em papel Na fábrica E vemos o trigo Nós sabemos Que o lenhador Não pode existir Sem o pão diário E consequentemente O trigo Se tornou Seu pão Também está Na folha de papel E o pai E a mãe Do lenhador Estão nela também Quando olhamos Dessa maneira Vemos que Sem todas Estas coisas Esta folha De papel Não pode existir Olhando ainda Mais profundamente Nós podemos ver Que nós estamos Nessa folha também Isto não é difícil De ver Porque quando olhamos Para uma folha De papel A folha de papel É parte De nossa percepção A sua mente Está aqui dentro E a minha também Então podemos dizer Que todas Estas coisas Estão aqui Dentro da folha De papel Você não pode Apontar Uma única coisa Que não esteja aqui Tempo Espaço Terra A chuva Os minerais Do solo Os raios Do sol A nuvem O rio O calor Tudo existe Com essa folha De papel E por isto Eu penso Que a palavra Inter-ser Deveria estar No dicionário Ser É inter-ser Você simplesmente Não pode ser Por você mesmo Sozinho Você tem que Inter-ser Com cada uma Das outras coisas Esta folha De papel É porque Tudo o mais O é Suponha Suponha Que tentemos Retornar Um dos elementos A sua fonte Suponha Que nós Retornemos Ao sol Os seus raios Você acha Que esta folha De papel Seria possível? Não Sem os raios Do sol Nada pode existir E se retornarmos O lenhador A sua mãe Então também Não teríamos Mais a folha De papel O fato É que esta folha De papel É constituída De elementos Não papel E se retornarmos Esses elementos Não papel As suas fontes Então absolutamente Não poderá haver papel Sem os elementos Não papel Como a mente O lenhador Os raios De sol E assim por diante Não existirá papel Algum Tão fina Quanto possa ser Esta folha De papel Ela contém Todas as coisas Do universo Dentro dela Então isso é A saúde planetária Isso são os designs Regenerativos Todas as coisas Elas intersão Elas estão conectadas É Olha Que demais Esse poema Porque É um É um semestre De De aula De ciências Num poema Né Olha que Num poema E aula de arte Também De aula de tudo A minha sobrinha Está fazendo uma aquarela Para mim Desse poema Ah que bacana É Uma palavra Me veio uma palavra Na cabeça Vou comentar Responsabilidade Responsabilidade Como isso me bateu Muito forte A hora que você Estava lendo o poema Porque Às vezes você fala Ah eu comprei Um pedacinho de terra Putz Será que esse pedacinho De terra Que você comprou É seu realmente Porque ele está inserido Num contexto Tão maior Dentro de um contexto Do universo Será que você pode Realmente fazer O que você quiser Naquele pedágio de terra Eu tenho essa visão Também Do inter-se É Tá aí E uma das coisas Que me faz Eu sofro de É A gente fala Que a gente Tem um problema Com a ecologia Que dói Que dá depressão Por causa da ecologia Então Eu realmente É como Aquela menina Que agora Se me fugiu o nome dela Que luta Pelas mudanças climáticas A greta A greta A greta Ela sofre de depressão Por causa do Meio ambiente Tem um tipo de depressão Que é ligada A área ambiental Então A pessoa sofre Quando ela vê O meio ambiente Sendo destruído E que vê Que não vai ter futuro Eu também tenho isso Mas se a gente pensar Que existe Pessoas pensando Em designs regenerativos Que tem lá Várias pessoas Ouvindo sobre isso E achando Legal É isso que eu quero Então eu fico feliz E não esquecer Que a gente realmente É uma interconexão Assim como Saúde planetária Ela é uma Ela é transdisciplinar Você imagina Que trabalha médico Trabalha engenheiro Trabalha enfermeira Trabalha biólogo Trabalha Tem professores De várias áreas Então ela é muito assim Porque precisa ser Porque é ampla demais Para que a gente Consiga desenvolver E os professores Estão aí também Estão aí na boca Sim, sim, sim Você como educadora Ambiental também Duramos aí Sim E aí tá A gente tem que Pensar nessa cultura Sustentabilidade é legal Mas a gente precisa De ganha, ganha, ganha A gente precisa Que ganhem as pessoas Que ganhem o lado social Infelizmente Infelizmente Não Felizmente Tem que ganhar sim O lado econômico Mas a natureza Tem que ganhar Sim, sim Então por isso Que é essa Essa coisa De restaurar ecossistemas Todo mundo ganha Existem exemplos já Não é uma utopia Não, não é Não é utopia Então dá para fazer É Só dividir Essa bondade Está aí nas ecovilas As ecovilas Elas vivem isso Se você visitar A vila Yamagishi Aqui em Jaguariuna Se eles não preservarem O meio ambiente Como é que eles vão Produzir Agricultura orgânica Se eles não Recuperassem As nascentes Como é que eles Iam ter água Para a sua agricultura Exatamente Então é Essa interconexão Então na verdade Design regenerativo O leite Ele já exige Sim Ele tem tudo a ver Com as agroflorestas Ele tem tudo a ver Com o pessoal Que produz Os alimentos orgânicos Agora ele ganhou Um nome oficial Exato Exatamente Maravilhoso Rosane Maravilhoso Adorei o nosso papo E agora Para dar uma Acalmada Nos nossos corações Vamos para a nossa Bolacha pedagógica A bolacha pedagógica Esse momento relax Do nosso programa Onde a gente vai Indicar coisas Coisinhas Coisonas Coisas que estamos vendo Lendo Ouvindo Qualquer coisa Para os nossos ouvintes Nossas e nossos ouvintes Beleza? Vamos começar com o nosso convidado Amoradíssima Rosângela Que já está convidada Para voltar Vamos falar de mais coisas Vamos trazer mais papo Aqui que eu gostei Rosângela O que você indica Para a gente O que você está vendo Ultimamente? Ah, é assim Eu estou assistindo Aquele documentário Todos os limites planetários Que está lá Está lá na Netflix Para que todo mundo veja Só que Eu tenho sobrinhas Eu amo as minhas sobrinhas E elas vivem no universo Que é paralelo ao meu Eu tento entrar No universo delas Não tem dancinha Do TikTok ambiental? Ah, ela Muita dancinha Mas elas falam Tia, como você dança mal Elas são sinceras Muito sinceras Mas tem um Eu não sei se é o nome Agora eu só vou lembrar O nome correto Mas Arkane Eu comecei a assistir Sim, o desenho Isso, porque E eu Aprendi a amar Imagine Dragons Olha lá Eu adoro aquela banda E eles tem o tema Desse anime Eu amei Simplesmente eu amei Eu adoro essa banda agora Por causa delas Olha quantas vezes Então eu tenho ouvido muito isso Muito bom Então vamos ver Temos o primeiro documentário Limites do Planeta Isso Limites do Planeta Ou Barreiras Planetárias Acho que o nome é Barreiras Planetárias Barreiras Planetárias No Netflix Aí temos também O Arkane Que é uma animação Sobre o League of Legends Exatamente Esse jogo Exatamente isso E E Consequentemente Intercendo aí Nesse monte de coisa Já que eu estou vendo Essa série Tem a A música da série A música da série Da banda Imagine Dragons Que realmente é uma banda Bem legal Está estourando de sucessos Maravilha Muito obrigado Rosângela E agora minha vez Como eu que Estou aqui Com outro microfone Eu tenho esse direito De falar um pouquinho também Eu vou indicar na verdade Coisas que Que aqui A Secretaria de Educação E com Através da gente Aqui da C4Me Estamos produzindo Várias coisas Relacionadas com Com o tema Ambiental Aí acontecendo Então tivemos Uma produção sobre a água Sobre a semana da água Bacana Que está no nosso canal Tivemos um último Vídeo sobre Para onde vai o lixo Para onde vai ser o lixo Aqui em Vinhedo Que a gente foi até A cooperativa 4RV Lá na Capela Também um vídeo Bem legal Para você ver Entender O que você está jogando fora E para onde está indo Quem são essas pessoas Que estão recebendo isso Será que você está fazendo Tudo direitinho Isso impacta as pessoas Ali na frente Pode ser seu vizinho E você não sabe E também Nosso podcast Que eu já comentei aqui E todo o informe Que se você é professor Da nossa rede Você recebe um informe Da C4Me Na sexta-feira E desde o começo do ano Temos uma área Reservada Só para temas ambientais Socioambientais E tudo mais Então se você não viu ainda Dê uma atenção Porque tem muita dica bacana Ali naquele espacinho Do nosso informe E agora Mais um check Para produtos muito bacanas De cunho Socioambiental Que é esse podcast Maravilhoso Que acabamos de gravar aqui Então eu só devo Muitos agradecimentos A Rosângela Nossa colega Parceira oficial agora E espero que você volte Várias vezes Muito obrigado Obrigada Bruno Eu adorei Obrigada por ter me deixado A vontade Obrigada por você Ser quem você é E obrigado por ter Intercido comigo agora Foi uma troca muito boa Foi mesmo Eu amei De verdade De coração Estou encantado E para você Que se encantou também Com este episódio Maravilhoso Você pode mandar As suas felicitações As suas críticas Quem sabe As suas sugestões Para o e-mail www.htpaudio.vinhedo.sp.gov.br Acho que eu falei isso direito Se eu não falei Eu vou arrumar a edição E se você está no Youtube Vendo pelo Youtube Pode deixar nos comentários Então galera Até o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Até mais Tchau 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 tchau